Fala aí, galera, meu nome é Patriota, ladies and gentlemen, sejam bem-vindos a mais um replay aqui de Plano's! Uou! Oh, yeah, boys! It is real! It is the battleground, son! Hoje, nós temos o lançamento de um mapa muito esperado. Eu estava muito ansioso pra que esse mapa saísse. Eu já tive a oportunidade de dar uma jogada nele. A gente jogou em live, inclusive. Eu faço live de PUBG todo santo domingo, às 7 horas da noite, no Facebook, caso você não saiba. Todo domingo, eu jogo PUBG. Então, a gente jogou esse mapa com tudo no high, tá? Foi loucura! E a gente tem não só o mapa novo, como a gente tem também um passe de batalha novo. E parece que a Blue Holy aprendeu, mais ou menos, os erros que eles cometeram no primeiro passe deles. Que tanto a gente teve um tempo muito longo de um passe até o outro. Tá, vamos dar uma olhada aqui nesse passe primeiro, antes de a gente começar a fazer essa gameplay aqui. Vamos só dar uma olhada no passe All In's Together comigo. Eu não sei se minha câmera vai atrapalhar vocês aqui. Vamos fazer isso aqui ao vivo aqui, ó. Proof, desci minha câmera aqui junto com vocês. Beleza. Vamos lá. Aqui tá o passe. Tem várias coisinhas novas. Se eu não me engano, aqui na loja, agora, tem uns negocinhos novos, uns itens novos aqui. Acho que são esses aqui, são novos. Vieram agora. Eu gostei muito desse negócio aqui, cara. Eu tô pensando em pegar isso daqui. Eu achei muito legal. Muito legal mesmo. Eu devo pegar ela. Tá, mas vamos ver o passe primeiro. Isso que é o que a gente quer, né, cara? Passe do pub. Vamos lá. Ele tem vários tipos de missões. Tem todas as missões. Tem as missões diárias, né? Que essas aqui são as diárias que são bem tranquilinhas de fazer pra ganhar uma XPzinha. Tem as missões semanais que vão dar XP pra caramba. Você vai fazer a missão semanal e vai dar uma XP absurda. Então, a primeira semana já tá aqui, ó. Pegar várias XPz, vários Tuts. A gente tem as missões de iniciante e as missões de quem é premium. Que quem comprou o passe. E olha o que temos aqui, cara. Temos um capacete 3 animal pra pegar. Animal demais. Eu tô louco. Esse aqui é um dos itens que eu mais quero pegar. Tem várias coisinhas. Tem esses casacos aqui cheios de pele. Isso daqui que eu não sei. Isso aqui tu vai tirar rapidinho. Temos essa paradinha aqui. Isso daqui. Esse aqui são os premiums. Tem os desafios aqui quando você ganha essas coisinhas aqui. E tem as recompensas, tá? É o que vocês querem ver. São as recompensas, tá? Se você jogar o pub sem teu passe, você vai ganhar essa linha aqui de cima, se eu não me engano. Se você tem o premium, você vai ganhar essa linha de baixo junto com a de cima. Então, você vai ganhar mais itens. Então, a gente já tem de cara uma SKS bonitona. 10 mil de XP que a gente vai pegar agora. Já pegamos esses 10 mil de XP por ser premium. A gente já conseguiu aqui, ó. Pá! A gente vai ganhar um drop, é isso? Ganhamos um drop. Beleza. Ganhamos um cuponzinho. Que esses cupons servem pra comprar coisas. Coisas que eu já vou mostrar pra vocês. E a gente já pode pegar esses dois aqui, ó. A SKS já veio pra gente. E a nossa bandana também já veio. É interessante. O pub tem que fazer itens bons que as pessoas queiram pegar no passe. E o passe anterior, ele era meio fraco de item. Nesse daqui eu tô sentindo que tem muito item bom. Temos essa bota. Tem dança agora, se eu não me engano, também. Olha aí. Olha aí. Tem dança no jogo agora, sabe? Pra gente poder brincar. Depois que a gente acabar ganhando, a gente poder ficar dançando de brincadeira. Ou então matar uma pessoa e já dançar logo em seguida. Pra ela ver na Killcam. Esse aqui eu fiquei preocupado na hora que eu vi isso. Mas ele tá fazendo com esse dedo aqui, tá? O dedo indicador. Não é nada demais. Tem uma comemoração. É isso. Comemoração. Olha essa... Olha essa QBZ. Que QBZ é animal, mano. Maneiríssima. Com tema de Natal. Tem várias coisinhas aqui, mas... Então vamos passar rápido aqui agora. A gente tem a AUG, né? A AUGzinha maneira. A gente tem uma WM pouco diferenciada também. Mais um casaquinho. Pá. Uma posezinha. Deixa eu ver. Interessante. Interessante. Uma calça aqui. Beleza. Temos aqui, ó. Uma pintura pra nossa cara. Isso aqui é novidade pra mim, cara. Isso aqui é novidade mesmo. Mais um aqui, ó. Vamos todo mundo. Isso aqui eu não sei se tem muita utilidade essas coisas, né? Um casacão rosa que chama muita atenção na neve. Mais uma dança. Você sabe que eu curto dança, né? Eu curto dança. Aham. Vamos ver aqui. A gente tem uma M16 bolada aqui. Mais uma... Essa máscara tá show pra caramba também, viu? Tá legal. Eu curti essa máscara pra caramba. Eu vou fazer o passo inteiro. Vocês podem apostar. Tem isso aqui. Isso aqui é pra ir com calma. Vamos lá. Temos capacete nível 1. Outros estilos de capacete nível 1, né? Eles testaram com aquele outro lá e deu certo. Isso aqui é o quê? É pra rezar? É isso mesmo. Uma bandana. Essa pistolinha moiada. Uma bota nova. Vamos ver. Luva. Poçando a cabeça. Mais um pompom desse na cabeça. Mas esse negócio é muito estranho, mano. Temos uma... Ha! Um Inchester, mano. O que é? Futebol? Temos mais um capacete aqui. A gente tem uma AK. Legal essa AK. Mas é a minha AK do Shroud. Já de cara a gente tem uma saia. Tem que ter saia, Pluronose. Se não tivesse saia, eu ia mandar uma mensagem agora pro Pluronose. Vocês sabem que o Pluronose a gente é assim, né? A gente é brother. Eu mando mensagem direto pra ele. E se não tivesse uma saia, eu não iria gostar do passe. A gente tem um negócio do Chaves. Olha só, mano. Olha, esse casaco é maneiro, hein? A gente tem uma VSS, mano. A gente tem um capacete 2, mano. Finalmente um capacete 2 diferente. Como se fosse de médico, do Segunda Guerra Mundial. É isso? Tem um H. Mas é médico. Será que é um H de Health? Casaquinho maneiro também. Tem muita roupa legal, galera. Nesse passe aqui não tem do que a gente reclamar. Tem roupa legal. As armas estão legais também. Mas eu acho que é mais as roupas que estão chamando mais atenção. Capacete também. Temos uma calça maneira também. Uma Tommy Gun, mano. Diferenciada. Maneira, mano. Maneira dessa. Olha, olha essas 12K, mano. Que irada. Temos uma car... Olha essa carzinha. Tudo temática de neve, né? Aí, ó. M24. Mais uma parada pra pintar a cara. Vamos ver. Olha esse casaco, mano. Que loucura. Uma cabeça fica do tamanho de não sei o quê. Olha isso daí também. Tá mandando deb? Capacete nível 2, outro. Isso aqui eu não tinha visto. Olha, essa pistolinha tá bonita, essa Glock. Casacão meio de Aviator, né? Linda. Linda essa ump. Linda demais. Beleza. Agora, olha essa M4. Essa M4 tá bonita, mano. Eu não sou muito fã de skin de arma em nenhum jogo. Mas tá bonita, cara. Tá bonita. E a gente tem aqui pro final... Ué, calma aí. De novo? A mesma? Não, mudou o desenho, eu acho. Não, é a... Ah, não. É porque a número 95 tá aqui. Beleza. A gente tem ela aqui. E por último, pra fechar, a gente tem... Beleza? O Neo da Matrix. E a gente tem a saia de oncinha. Que é a meta final. Lógico. Coleção de saia do Patriots vai ficar como? Absurda. Muito legal. A gente tem aqui, ó. Vamos só mostrar aqui também o negócio dos cupons. Que você vai ganhando cupom pra comprar essas coisas. E eu quero muito esse suéter aqui, Plurianos. Muito, muito. Esse suéter... Se vocês pudessem fazer um suéterzinho desse e me mandar aqui pra casa, eu ia ficar... Nossa! Animal demais. Mas, chega de falar tanto. Vamos fazer essa gameplay. O passe tá infinitamente melhor. Infinitamente melhor. Olha a arma que a gente tem aqui. A gente tem uma Rambo, mano. Uma Rambozinha também. O passe tá infinitamente melhor. É... Eu acho que vale a pena. Se você joga bastante pub, vale a pena você comprar pra conseguir. E mesmo que você não decida comprar agora, de cara. Você fala... Eu não tô na dúvida. Eu não sei se eu vou jogar tanto pub. Vai jogando pub. Você não vai ter bônus de XP. Mas, vai jogando pubzinho, pá, não sei o que. Decidiu comprar. Compra na metade do caminho, já que você já vai ter upado. Ele vai upando. Ele libera tudo. Imagina que eu cheguei até aqui, ó. Sem comprar. Eu cheguei até aqui sem comprar. Se eu compro, libera tudo daqui pra trás. Tá? Então, vale a pena. Agora, vamos fazer essa gameplay aqui together. Bom, vamos lá, galera. Eu estou acompanhado aqui agora do senhor Guigão, que foi a minha dupla no campeonato da IGN, que vocês viram lá, que foi maneiro pra caramba, detonando todo mundo. E aí, Guiga? Tá preparado aí pra se congelar aqui no bagulho? Vambora, maluco. Eu já botei a roupa de frio, peguei o café. Vamos que vamos. Ah, pegou o café. Vamos cá, ele. Olha a queda como é que tá, galera. Saiu do avião macio. A boneca saiu do avião macia, mano. A balangada tá macia, né? Tu tem que mandar o balangado também, ou não? Não, agora é o descu. Vai reto e desce. Tá, vai reto e desce. Na hora que desce, desce com shift na pressão. Tá, na hora de descer, desce com shift. Acho que eu tô um pouquinho longe. Nossa, olha o barulho dele abrindo, cara. Nossa, mas você caiu... Tá muito legal. Você caiu bem melhor do que eu. A gente tá caindo sozinho. E dá pra tu cortar o paraquedas agora, tá ligado? Quando tu estiver descendo. Tá zoando? Não. Como é que corta? Ele tem uma altura mínima pra cortar? F. É, quando tu tá descendo, tipo, tu pode cortar antes do que ele... Ah, eu vi aqui. Eu vi, vi, vi. Eu apertei. Apareceu pra mim aqui apertar o E, que é o meu botão. Caraca, que irado, cara. Aham. Irado, né? Aí tu, tipo... Ganhou uns segundinhos aí, importante, né, mano? Ganha, com certeza. Se eu souber dominar isso aí, vai ter montagem. Olha, eu acho que tem uma quest, Giga. Se eu não me engano, do passe. Que é de atirar com a Uzi. Tem 300 tiros de Uzi, maluco. Eu já vou dar 90 aqui. Já vai ser 90. Só achar a munição aí. Quem usa Uzi, mano? Eu vou te falar que nesse mapa aqui... Ah, deve ser boa. Nossa, achei mais de 90 balas. Tipo, tem muita SMG aqui, tá ligado? Então... Eu quero aquela nova lá. Aquela minha nova, suculenta. Ai, eu tô levando aqui pra tu já, pô. Que isso, nem acredito. Tá fazendo uma pelo clã. Tô levando ela aqui, já te ganhidinha. Saca. Já tinha um coletão 3, Giga. E o K3? Cadê? Tem aqui, né, no chão? Tem. O capacete foi o 1 mesmo. A careca tá brilhando aqui, tá brilhosa. Como é que é? A carequinha na Furiosa aqui tá como? Pô, eu dei 180 tiros, eu acho. 90, 90, né? 180. Caraca, é muito tiro de Uzi pra mandar, mano. É muito tiro, é muito tiro. É tipo, o dia inteiro atirando aí. Pra bodega. Ixi, agora eu já tenho uma arma nova pra tudo. Tá fazendo quest aqui, andando, ficar luteando. Eu vou precisar de um capacete. Tá, só achar. Caraca, mas não é problema achar munição de Uzi aqui, viu? Não é, tem muita SMG. Mas eu acho que eles deram uma melhorada no respawn de AR também. Porque eu já achei 2A3, uma arma nova, uma barrel. E, ano. Então, capaz de tá na pressão também. Tu precisa de Red Dot, né? Red Dot, 3X. Não, tenho, tenho. Tenho, tenho. Minas fora aqui. Tô levando a arma nova pra tudo. Eu já vou aí, já. Já dei todos os tiros com ela aqui agora. Já deu. Já deu 300 tiros já? Tenho. Acho que dei 300 tiros. Caraca. Aí, capacete 2. Nossa, achei que era uma cara aqui. Não, a minha 1M24, mano. Que isso, esse jogo tá brincando. Achou a 1M24 já? Aham. Tem bala verde aí? Bala verde, nenhuma. Nenhuma. Tem bala... Bala do bug. Bala da AK. Bala do... Bala do bagbag? É, bala da AK. E aí, o que que é isso? Tão atirando ali, já. Tão fazendo quest. O que é isso? Tão atirando ali, já. Tão fazendo quest. É, vai todo mundo fazer quest. Vai todo mundo atirar. Bom, acho que eu lutei tudo. Faltou uma casa. Chegando aqui. Tô chegando a carminha nova. Mira, tu não precisa, né? Não. Ó, tem SLR aqui, Giga. Hum, aí, Giga. Ó, pega... É a comp... É a comp do camp. Pega aqui, ó. Tá tudo aqui. Comp da win do camp. Já deixei no esquema pra você. Tamo aí, ó. Putz, aí, brigado. Tem que... É uma nicha. Jogar umas balinhas. Esse vertical aí eu não preciso não. Obrigado. Eu já tenho já um. Caraca. Também tenho. Esse LR full, mano. Aí é God. Rapaz, esse LR M24 assim já... Eu tô com leque. Todas as vezes que eu caí nessas vilinhas assim... Foram as vezes que eu achei sniper, tá ligado? Acho que as... O segredo das sniper tá nas vilas, cara. Nas vilinhas podres. Nossa, muito loot, cara. Vilinha podre tem as snipesera, mano. Tá louco. Loot bom pra caraca. Eu lutei aí, pô. Lutei tudo. Essa vila acabou. Tá. Vamos pra onde? Eu tô good to go, cara. Tem um avião aí, mas a gente tá fora da safe. Teve tiro onde? Teve tiro na Goroca ali, né? Nessa cidade grande. A gente foi pra cima, é. Eu já tô bem mesmo. Eu tô muito bem, cara. Eu tô de... Só falta a parte de trás mesmo da minha... Da minha M24. E uma extensão pra minha R. Fora isso, acabou. Eu tô com... É tudo full. Só trocaria por compensador e... Sei lá, é uma mira 4x. Opa. Aí, beleza. É ele mesmo. Tá perto isso aí. Tá nessa velhinha aí. Nessa velhinha. Cara, que esse mapa tá maneiro pra caramba, cara. É bom ter um som diferente. E o ventinho, ventinho. É. Não, esse ventinho aí também é treta. Chega uma hora que no final da partida que eu joguei lá, mano... Eu tava passando mal. Com o ventinho. Com o maior medo, moleque. Com o maior tensão. Moleque, tanto de susto que eu já tomei por causa desse ventinho. Tu não tá aí de bo... Tu tá aí de bo... Foi tu que abriu, né? Aham. Tô entrando. Eu acho que era lá dentro da cidade que os caras estavam. Ah, é? Ó. Colete 2, Giga. Eu tô... Eu tô tendo 3. Caraca, desculpa. Você não tá de bobeira, mano. Eu sei que tem... Tem que achar o chubacão branco aqui, hein. Chubacão branco. Eita. Tô indo, tô indo, tô indo. Ali, ele. Tô vendo, tô vendo. Na beiradinha. Tem, vi, vi. Paradinha. Tô te esperando 80. Vou... Tô atira primeiro. Tô atira primeiro. Cadê, não? Tô vendo ele tá andando. Vou mandar, vou mandar nele. Vai, vai. Dei uma já. Acertei. Boa. Tô indo no outro. Dei uma no outro. Hum, ele não passou pra lá. Finaliza ele ali. Tô tentando finalizar. Ele tá na cerquinha. Tá indo lá ressuscitar, tá indo lá ressuscitar. Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tá ressuscitando, Giga. Tá ressuscitando. Tô rushando, hein. Vai ressuscitar. A gente não vai conseguir. Vai, mas ele já vai cair de novo, já. Entrou na casa. Tem um lá ainda. Tá se curando. Derrubei de novo. Boa, boa, boa. Tô chegando. Agora tá chegando. Agora ferrou pra eles. Agora ele tá andando. Dei no cara ali na casa. Tô indo, hein. Tô indo, hein. Talvez eu esteja aberto demais. São duas duplas aí, Giga. São dois times diferentes? Não, pô. Ele atirou em você? Esse tiro todo? Foi. Tá onde? Tá na mesma casa? Ele... Tá, tava dentro da casa. Deve estar rezando aí pela direita, Kim. Não, eu já finalizei. O cara se arrastou. Eu finalizei. Saiu pra direita? Caiu. Pode. Não, essa arma nova é muito boa. Você tá maluco. É muito boa. Silenciador de DMR e coisa. Ó, extensor de DMR aqui e ticpad pra você. De DMR. Eu trouxe aqui o bagulho pra tu. Vamos entrar na casa? Ó, carro. Carro, carro. Vai passar pela vida, eu acho. Não, tá embaixo. Não, passou. Passou reto. Ele virou. Chega aqui, Giga. Vou jogar na casa aqui, que é mais safe. Tá aí. Precisa de brico-tico, alguma coisa? Eu tô com dois analgésicos, tô bem. Eu tenho sete, mano. Toma aí. Uma, dois aí. Vou até rodar mais um aqui, então. É. Pegou o extensor aí, o aparadinho lá? Extensor eu já tinha. Pegou o ticpad? Peguei. Cara, tem muita gente viva. Falta só uma mira melhor pra mim, porque minha mira 3x é treta. Ah, sim. Ó, vambora, né? Vamos. Aqui já acabou. Já lutei os outros caras também, que morreram pra eles? Ah, é verdade. Não, não, não. Não lutei. Aqui, ó. Tem um aqui. Deve ter um dentro dessa casa aqui. Peguei um birico aqui. Tem aqui dentro da casa. Bala verde. Tem bala verde. Vou pegar umas balas verdes aqui. Opa. Eita. Vai. Opa. Será que os caras do carro? 240, hein? Deve ser, deve ser. Só que, cara, eu tô vendo aqui que faltam 50 pessoas ainda, mano. Uau. Eu vou dar uma olhadinha aqui. Ô, galera. Tem outro cara morto aqui. Só falar um negócio. Ele tá com... Opa, na vila ali, eu acho. Depois da vila. O pub tá com um bugzinho aqui pra mim. Eu... Vocês sabem que eu corro no alt. Eu seguro o alt. Eu não consigo pular, ó. Tô apertando o meu botão de pular com o mouse 2 aqui. Não pula. Eu tenho que parar de correr pra pular. Então vocês vão me ver fazendo uma... Umas movimentações meio estranhas. Dando de cara nisso aqui, por exemplo. Mas eu tentei pular. Eu tenho que parar e pular. Tá bugando. E no primeira pessoa eu não consigo olhar pras laterais. É, eu tenho que falar com o pessoal do pub. Cara, o meu FPS tá 160, mas eu tô sentindo ele carregado aqui. Tem smoke aqui. É, eu tô sentindo meio lagado também. Eu vou pela direita. Tem dois times, hein? Tá aqui. Ó, o cara tinha matado todo mundo. Ó, tem K3 nesse corpo aí, ó. Pega aí. Eu dei na cabeça dele. Droga. Tem... É 4X, Giga. Não. No cara morto aí, ó. Rapaz, o cara tava aqui já. Tava aqui na... Na... Ah, não, eu vou usar esses penkiller todos aqui. Cê tá louco. Eu vou jogar 4X no chão aqui. Eu quero 4X. No chão. A gente tá bem na safe. Pegou os penkiller? Não. Eu já tenho 5. Tô pegando... Eu vou usar penkiller a rodo. Tem que usar mesmo. Acho que eu vou jogar uma granada de fumaça fora e vou pegar um penkiller a mais. Tá bom. Bora. Tô com um pouco a bala de SLR. Isso sim. Tem muito aí, cara. Essa arma é boa demais, Giga. Ela é boa, né, cara? Ela é fácil de controlar demais. Eu recordo ela muito fácil. O rate fire dela é alto, tá ligado? Ela cospe muita bala também. Pô, tem um compensador aqui de AR que não me fala, mano. Tem até silenciador. Eu vou de silenciador. Não vou de compensador, não. Então, peraí. Tem um ou dois silenciadores? Um silenciador de AR e um compensador de AR. Eu peguei o silenciador de AR. Eu vou ficar full silence. Tá. Então eu vou ficar aqui de olho próximo do silenciador. Eu pego que aí fica os dois silence. É, mas pego o compensador por enquanto. Não, eu tô com o compensador. Como nessa, a gente tem que correr. Tô bem, tô bem, tô bem. Fechou perto até. Aham. Pô, eu dei mole, cara. Eu dei na cabeça do maluco. Eu não deveria ter dado esse tiro. É costume, mano. Eu vejo a cabeça assim, o cara parado ainda. Eu dou logo na lata. É. Mira vai sozinha. É o embote. Aperta aquele botão. Botão especial? Uhum. Ah, eu fui tentar pular aqui e não subiu. Ah, é. Agora é treta também isso aqui. Se tiver um caboclo morcado numa moita dessa aí, é GG, hein, mano? Não, acabou. Porra. Mesmo com o jogo no low, do jeito que eu jogo com textura no médio, o jogo tá bonito demais, mano. Você tá louco. Eles capricharam nesse mapa, mano. Eles vão ter que melhorar o FPS. Não o FPS em si. Eu tô sentindo o jogo pesado, igual você falou, tá ligado? Tá pesado com muito FPS. É. Eles vão ter que fazer alguns ajustes, mas tá bonito, hein? Tá bonito. Ô, galera, se vocês puderem dar uma pausada nesse vídeo agora e diz o que vocês acharam do mapa aqui, assim, no geral. Vocês tão achando o mapa bonito? Deu vontade de jogar de novo para testar pelo menos o mapa? Eu sei que tem muitos amigos meus testando o mapa nesse segundo, que saiu agora há pouco do jogo, o mapa novo. Então, se vocês puderem deixar. Eu agradeço, ladies and the chance. Bonitão. Como eu sou o Zé do Penkiller. Claro, fazendo quest. Pra mais um. Vai bricatando. Tô com 10, mano. 9 agora. 10 e 6 tênis de drink. Você tá louco. Puta, real. Cara, a gente tá andando muito no aberto. Tu tem bag 3? 2. Hum. Tres design. Tiro. Opa. Lá embaixo, hein. Tô na igreja lá, eu acho. É, mas a gente andar agora, ficar andando aqui no aberto desse jeito é meio... Tudo bem. Podemos ir. A gente precisava arrumar o guilhizinho branco, Kim. O guilhizinho branco no drop, mano. Pé grande. Pra ficar igual o Homem das Neves, pô. Vamos, vamos. A gente pode ir no drop. Tem que ir mais pro meio, pô. Mas a gente tem que centralizar mais, é. Vamos indo. Mas eu tô só bolado de tomar das costas. Ó. Aquela vila ali. Naquela vila, é. Vai querer ir lá? Pode. É, eu topo. Eu tô achando bizarro. Tem algum barulho diferente aí, maluco. Essa arma nova, né? Deve ser. É, essa daí, ó. A gente tem que chegar lá antes dos caras se matarem, pra gente fazer o... É, mas e essa safe? Safe tá pertinho, pô. Sei lá, ainda. Eles... Tu viu que teve mudança na safe, né? Sim, tá mais lenta. Ela começa menor... É. A partir da fase 4, ela anda devagar. Opa, tem sniper, hein? Onde é que eu vejo a fase que a gente tá? Não tá aparecendo. Eu vou do lado do mapa. Só quando o círculo tá fechando, né? Ah, tá. A gente tá meio aberto aqui, hein? É, eu vou rodar um pouquinho pra cá. O que que tu acha? É, mas o problema é que tá muito aberto mesmo isso aqui. Terceira pessoa, né? Tá. Olha o trenzinho. Aqui em cima. Ué, não é na vila? A gente daí não tem andada. Esse negócio de não poder pular é treta, viu? É aqui embaixo já, hein? Nessa vilinha aqui, hein? Pô, mas é longe. Quer subir nessa montanha aqui, ó? Pra dar um... Bisul lá de cima? Pode ser. Se a gente vê eles daqui de cima? Pode ser. Seria isso, dá pra subir, né? Deve dar. Ó, é ali embaixo mesmo. Tô vendo já. Parado aqui, vou dar. Não vejo, não vejo. Não me arreto. Acertei um lá do lado da árvore, 255. Derrubei. Passando ali na esquerda da casa. Primeira casa da... Da... Grandora, tá resistindo. Eu vou arredar o cara que eu derrubei. Aham. Caraca, mano. Oh, oh. Beleza. O que foi? Não, eu quase fiz uma cagada aqui. O gás vai sair. Eu tô abrindo aqui neles. Eu tenho que me curar rapidinho. Eu fiz cagada. Já deve ter sido rezado. Só que ele não deve ter visto de onde veio o tiro. Ele deve ter visto eu pulando aqui e feito um louco. Cara, tu vai avançar muito assim, Giga, pro gás? Não, não. Eu tô voltando já. Só vou olhar aqui rapidinho. Eu vou subir na pedra de novo. Tá. Caraca, esse pulo meu aqui foi... O costume totalmente errado. Derrubei o cara aqui. Tá avançando em você, tá avançando em você. Errei. Aham, eu tô recuando. Eu tô recuando, relaxa. Tá na cerca, tá na cerca aí de trás. Eu vou dar... Eu tô indo embora, eu tô indo embora. Eu tô deixando ele aí. Morreu já o amigo dele, que é a segunda queda. Pode deixar. O gás tá forte? Eu saio, eu deixo você, não deixo. Tô pensando aqui. Pode me encontrar aqui. Tem um cara aqui, tem alguém. Peraí, 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 peraí. Tem gente aqui. Tô embaixo de mim. Vou tentar te ajudar, já, já. Fica se curando, não sai do gás, não. Fica aí de boa, eu te ajudo. Tô subindo. Dá uns segundinhos. Vai embaixo de mim, literalmente embaixo de mim. Uhum, eu vou pegar ele costas. Vai se curando aí, fica de boa. Tá tentando me marcar? Tá vindo pra trás de você o outro cara. Aham, já dei tiro nele. Tem ângulo. Levei aqui. Eu levei aqui também. Tô. Tinha capacete 3 aqui, hein. Aqui também. Tá aqui uma molotov guard no maluco aqui. Eu sabia que o amigo dele ia morrer, tá ligado? Aí eu já... Sim. Ó, peguei uma 8x pra você. Porra. Eu dei uma controlada errada no meu recoil aqui agora. Eu tenho um kit aqui, eu tô bem tranquilo, Kim. Eram os dois caras, a gente pegou, cada um matou. A gente chegou no meio da confusão, tu pegou um time, eu peguei o outro. Eram os dois times que estavam se matando. Ih, já vai sair de novo, hein, Kim. Mas tá muito perto. Sim, mas eu vou correr, mano. O problema é se tiver gente no meio do caminho, tá ligado? Eu vou te encontrar aqui na frente, já. O som do meu jogo é um pouco baixo. Eu vou procurar full aqui. Full boost. Vambora. Era bom a gente ir junto. Ah, já. Não, já tô do teu lado, já. Agora, agora acabou a gracinha, porque agora vai ficar treta. É, e esse mapa como a gente não tá acostumado. Escolhi um K3 fullzinho aqui. Beleza. Caraca, Kika, a gente tá na posição péssima aqui, mano. Vamos pra essa casinha aqui, maluco. Vamos sair, vamos sair, é. Nossa, tá muito ruim, mano. Tá muito ruim. Mas aqui até que tá bom, aqui atrás da pedrinha, aqui, ó. Tchic, 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 tchic. Tá bom, né? Tem um cara aqui dentro, meu Deus do céu, tio Chewbacca. Mentira. Calma aí, que susto, mano. Ah, o pé grande. Moleque, até eu tomei susto, juro por Deus. Só achei que tu matou ele. Cadê o pé grande? Pega o pé grande. Aí, tá com ele, mano. Que desute. Caralho, que susto, cara. Eu esqueci de pegar a mochila 3 lá atrás. Ih, o cara é time M24, mano. Qual que era a arma do drop? O cara nem pegou a arma do drop. Desumilde. Caraca, aí. Tem o meu casacão sobrando aí. Mano, tinha o cara aqui dentro, cara. Eu achei que era um manequim, cara. Eu ia falar, que susto, manequim, manequim começou a andar. Ai, Deus. Cara, que pior que a gente nem precisou ir no drop. É pra pegar o chubacão. É pra pegar ele. O cara veio aqui. Aqui é 8x, toma aí no chão, pra todo sniper. Eu vou continuar de SLR. Vou jogar 6 no chão. Não, vou jogar de 4x mesmo. Caraca, que susto, Giga. Sério, eu tô voltando agora ao normal. Ah, tem... Ah, não. Silenciadora de DMR também. Você tem que andar. O gás tá bem longinho. Longinho não. Ele tá perto, mas ele tá... Como é que é? A gente vai passar num aberto muito grande. Moleque, se você deitar aí esse chubacão, ninguém te vê, mano. Olha só, é muito branco, cara. Olha que maneiro. Eu tenho que tirar a arma da mão, eu acho. Tá bom não das costas. É muito maneiro, cara. Que que é isso? Esse chubacão é muito maneiro. E as pegadinhas no chão? Tu já falou das pegadinhas? Ah, é verdade. Tem isso. A pegadinha que fica no chão, né? Dá pra marcar. Poxa, mas isso aí é... É muito costume de jogo, hein? Por enquanto, a gente não tem. Mas isso aí vai ajudar muito, cara. Olha, tipo, naquela casinha ali, tu já podia ter olhado pra ver se tinha pegada, tá ligado? Sim, exatamente. Falta de costume. Mas eu jurava que era um manequim. Moleque, sorte que tu matou. Porque se tu morre, não ia dar tempo. Eu tava um pouquinho mais à esquerda, tá ligado? Até eu correr lá... Eu tô na dúvida se eu fico parado, deitado no chão ou não. Acho muito arriscado. É. Cara, vamos subir pra pedra. Eu acho que eu estou tão triste. Só se o cara tiver uma... Uma WM. Sim. Mas se dois mirarem juntos... Tem que lembrar que esse gás é devagar, mano. Uma bola tá levando a galera. Aí, fica muito bizarro mesmo, cara. Dá pra ver, não? Não dá pra ver, não, cara. Dá pra ver, não. Dá pra matar na... Na terceira pessoa é um pouco mais fácil de ver, né? É, isso é verdade. Porque você tem o free look da câmera, assim. Você roda a câmera. Pode imaginar, tu tá andando no primeiro que tu só enxerga pra frente igual cavalo. Nossa. Bagulho é louco, mano. Vamos mais pra safe? Pra dentro? Eu não sei. Tu que sabe. A gente pode ir. Tô pegando costas aqui ainda, porque tá muito devagar esse gás. É, eu queria adiantar o... Ó. Tem por aqui, Kika. Vamos adiantar o jogo um pouco. Vamos. Será que vai fechar lá dentro da cidade? É, tá bom, cara. Vamos dar mais uma boostadinha antes de entrar ou tu já foi? Já tô full boost. Já foi, né? Tá, então vambora. Depois eu fico full. Não, tu quer boostar? A gente pode encostar nessas pedras aqui e tu boosta aqui. Tô olhando pro chão agora, cara. Pra ver se não tem marquinha. É. Vou dar uma boostada rápida aqui. Vai, eu vou mandar outra só pelo roleplay. Fazendo a quest já agora. A quest do paykiller ainda sendo feita nesse segundo. Quer pegar essa casa? Pode ser. Eu não escuto o passo. Eu vi treta God aqui, hein. É. Peraí, eu acho que eu escutei, hein. Eu escutei alguém rolando, deitado, eu acho. Em cima, em cima, em cima da gente. Vamos subir pra dar uma olhada ou não? Eu só escutei um. Pera, 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 cuidado. Eu acho que tem. Vou granadar. Cuidado, cuidado, granada, granada. Foi. Já caiu. Tô vendo o outro. Foi. Pode. Play. Embaixo. 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 Ele tem como subir por aí? Tem. Tem uma escada aqui. Ele tá aqui embaixo. Vou descer, hein. Giga. Vou entrar de novo. Procurando amigo. Fecha a porta. Tem como chegar. É muito engraçado tu não saber layout de nada, né, mano? Tem. Tá faltando um. Tá. Eu não escutei ainda. Também não. Eu vou boostar de novo. Vou ficar full boost nessa partida inteira. Mano, o Chewbacca é muito irado, Kim. Muito. Tá maluco, cara. Olha isso. Ó o cara de SLR. Silenciado no meu sul. Tô esperando o caso encostar na gente. Não é reto aqui. Também. Quero ver se eu escuto amigo dele. Nossa, os caras aqui estavam muito na Disney, mano. Os caras que estavam aqui em cima. Eu não sei como é que a minha granada não pegou neles. Foi no sul certinho. Mas a mola tá levando uma galerinha. Eu sei que eu tinha escutado alguém, mas foi tu. Caraca. Pior que a gente vai ter que descer e vai dar as costas ao amigo dele. Aqui na minha frente, correndo. Putz, entrou na minha frente. Não, mano. Deve ter visto. Vou tentar cagar nada. Também. Vai pegar fogo lá, hein. Ele tomou dano. Continua mandando, continua mandando. Não tem mais, cara. Calma aí, calma aí, calma aí. Vou pegar a galerinha. Só uma HR. Nossa, errei tudo, mano. Ele saiu, ele saiu. Pra que lado? Ele saiu, mas saiu. Tomou um tiro, foi reto. Aqui ou direita? Esquei por fora. Tá ali, tá ali, marcando. Aqui em cima. Em cima de mim. É ele aí? O outro aí na frente. Caiu. Mateu o amigo. Falta esse daí na frente, né? Matei, matei. Acabei de matar, acabei de matar. Era o da frente, era o amigo. Você tem que falar os lados, mano. Eu tô... Pra entender aqui de onde é que tá vindo. Não, era o cara em cima de mim. Você matou na granada. Sim, sim, sim. Mas o cara movimentou comigo no pegar granada, tá ligado? Você já tinha que me falar se ele movimentou ou não. Tem cor aí? Falta um cara ainda, né? O amigo daquele maluco que a gente matou. Sim. Não sei cadê. Fica de olho nas pegadas aí. Cara, calma aí. Eu vou entrar aqui. Vou boostar. Fica full boost. Eu já tô boostado. A granada que eu mandei foi linda, moleque, ali em cima. Foi linda. Eu cozinhei ela pra caramba. Caiu no colo dele. Tô olhando as costas. Tá, a gente tem que movimentar. Tô olhando aqui. Pelo amor. Derrubou. Dá uma olhadinha só aqui, tá? Tá, tô contigo. Ele tá pra cá. Ele tá ali embaixo. A gente tá safe aqui. Tá. Tá. Foda que eu não consigo atirar em ninguém daqui. Não. Mas vamos ver o... Putz, de novo, mano. A gente vai ter que rotacionar aqui. Eu sei. Pera aí. Hum, tá aqui. Tá aí fora? Já desceu. Desceu, desceu. Aham. Ele desceu reto. Pela direita. Vou mandar um pelo menos. Eu vi um. Vou mandar um último. Vou mandar um último aleatório. Muito longe. Vou dar a vault aqui, beleza? Beleza. Estourando mais um biricutico. Atrasado. Eu não sei se dá pra ir por cima ou não, cara. Vault. Bora. Vai por cima? Um negócio branco na minha tela. Eu não sei. Não conheço. Vamos olhar. Acho que dá. Dá, dá. Aqui é bom. Marcar costas primeiro. Eu quero marcar costas primeiro. Pra ninguém subir. Ai, ai. Meu boneco não pula. Preciso ficar segurando costas aqui até o gás não encostar, beleza? Aham. Bora olhar aqui embaixo. Vou que essas casas estão safe. Eu só tenho um molotov agora. Tô vendo um cara. Ah. Derrubei. Pode. Ih, foi uma mola. Onde? Pegou na panela dele. Não sei. Ali, atrás dessa casa grande aqui. Dessa casa grandona. 145. Aqui embaixo já? Não, não. Morreu, 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 morreu. Fica, eu vou olhar aqui embaixo agora, hein. Aham. Pra ele ter jogado... Ah, tu esquei, tu esquei, tu esquei. 80. Derrubei. Já vi. Pode. Aham. Eu quero olhar aqui à direita. Eu acho que houve uma movimentação lá embaixo, sul. Tô vendo, né? Vendo o gás. Ih, saiu. Não passou. Tomou lá dentro. Beleza, encontrou. Tá caído. É ali, o final é ali, Kim. É uma dupla ali dentro e esse cara que acabou... Um cara ali dentro... Era esse aqui? Aham. Eu já vou tacar a granada ali dentro da casa, hein. Taca. Hum, errei. Não, não, eu não vou entrar não. Tô aqui atrás. Não vou entrar também. Vou só... Derrubei. Molotov. Tô molotovando a casa. Cuidado pros caras não saírem. Tô molotov passou pra trás. Tava solo. Tava solo aí. Só tem mais um, só tem mais um, só tem mais um. A gente tá separado. Tem mais um aqui dentro. Tem mais um aqui dentro. Tem certeza? Provavelmente. Não, provavelmente. Porque o cara morreu aqui e tava caído. Sim, mas eu matei um cara aqui fora. Que era a dupla do maluco que morreu aí. Pera aí, eu acho que tem passo aqui, ó. Quem? Ele tá aqui num banheirinho, eu acho, mano. Eu tenho um molotov ainda. Tem. Tem um banheirinho aqui, ó. Eu vou quebrar. Olha só, tá vendo essa porta? Aham. Eu acho que ele tá ali dentro. Cax. Foi. Viu? Nossa senhora. O cara tava ali dentro. Fritou dentro do gás, mano. O cara tá louco demais. Como é que pode? Tinham três duplas diferentes ali. Dois solos e uma dupla. Nossa. Caraca, maluco. Primeira partida win assim, Giga? Como é que pode? Didi, ué. Como é que é? A parada é assim, né, mano? Moleque, ele te matou muito. Muito. Foi insano a partida. Foi maneiro pra caramba. Eu fechei com sete. Veio doze, moleque. Snipou muito. Eu snipado agora no final. Acho que tinha uns tiros cagados na cabeça dos malucos. Mas foi, tá bom, tá bom. Foi boa. Tá maluco. Bom, mas é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. O mapa novo tá maneiro pra caramba. Foi divertida essa partida, cara. Foi, não sei. Deu tudo certo pra gente, tá ligado? Eu tava, qualquer minuto, a gente vai morrer. Mas deu tudo certo. A gente tá jogando em servidor NA ainda, com 130 de ping. Eu não sei porquê. A gente tá caindo. Acho que não tem muito brasileiro jogando ainda. Eu não sei. Ou então o fluxo é muito maior de gente nos Estados Unidos. Mas foi divertida. A partida é muito boa. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like boladíssimo. Gigão, thank you very much por ter participado dessa play aqui. Foi insana. Insana demais. Muito boa. Ainda veio o Chubacão ainda. O Chubacão novo. Teve de tudo. Teve exatamente tudo na play. Teve, teve literalmente tudo, cara. Você tá louco. A gente fez tudo possível e imaginado que possa acontecer. Só não pegou um drop mesmo, mas conseguiu pegar o loot do drop do cara. Lembrando a vocês, o canal do Giga tá aqui embaixo na descrição. O Giga faz um monte de vídeo de pub. Todo dia tem vídeo de pub no canal dele aqui no YouTube. Então se você quiser acompanhar, vale a pena. O Giga joga bem pra caramba. Além de ter jogado lá naquele campeão. Vocês viram o Giga jogando no campeonato, né? Então vocês sabem que ele joga muito bem. E é isso aí. Deixem embaixo nos comentários também o que vocês acharam do mapa. Se inscreve no canal se não se inscreve no vídeo. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho